Muito bem pessoal, estamos aqui, parte 4, eu acho que é parte 4 de Diário da Mikoto, Mikoto Nick, então vamos lá, não lembro o que eu andei fazendo, deixa eu clicar aqui para poder jogar, não foi ainda, aqui, vai, é, deixa eu ver aqui, hum, não, ambi, não, amburrice, Diário 13, quando é que foi? Ok, eu acho que é o calendário, hum, minha culpa, é culpa minha, sempre que estou por perto, todo mundo está infeliz, eu só vou parar, eu vou parar, lá, 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 ok, se eu parar, 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 Para tudo ficar, é melhor, mas calma aqui, mano, mas de perto eu vou perceber que tá, não, tá, meu aniversário é a chave, se você realmente se importa, você entenderá, certo, você entenderá, certo? Tá, vai ter Diário de 14, tem que apertar para o Mikoto, quando é o aniversário do Mikoto. Ah, Matano, o que eu deveria fazer? Porque você está chorando de novo, Mikoto, só chora! Eu, hum, acho que talvez, posso, quem sabe, ter errado a comida. Mikoto, Mikoto! Ah, eu sou a maior cozinheira do mundo, eu sei cozinhar qualquer coisa, qualquer coisa que eu fazer, tudo homem vai se encantar e querer ficar comigo, tananana, tô vendo. Me desculpe, até te deixei com os... até te dei explicativos e tudo, hum, quero chorar. Cisa tá chorando, mas tá tudo bem. Ah, você me perdoa? Ah, Matarão, obrigada. Estou ter realmente arrepentida. Mas eu começarei a fazer tudo de novo, eu quero muito que você prove minha comida. Olha a cara dela, hum, hum. Pergunta seu aniversário. Ah, seu aniversário? Ah, deixa eu adivinhar, você quer comemorar? Ih, 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 isso me deixa feliz. Tudo bem, farei o favor toda esta vez de dizer, Mikoto nasceu em... 27 de abril. Mantenho o segredo de todo mundo. Tá, Mikoto nasceu dia 27 de abril. Não. Eu não sei. É 7. É 7 de abril? Não entendi. Já falou que é sete de ab... Não. Será que esse aqui é que nem aqueles americanos que botam um mês antes? Ué, 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 ué. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um teste aqui. No meu celular, vou dar um pausa aqui rapidinho. Então tá né meus amigos, o cara aqui é tão jumento que não percebeu que é vinte e sete de abril. É muito bom isso pro meu gosto. Se é correta. Oi, se precisam de tuba aí. Usuário Takashiki Mikoto entrando. Dia interrogação e e-mail interrogação. Meu nome é Takashiki Kimoto. Kimoto, Kimoto, tá certinho. Meu nome é Takashiki Mikoto. Lá com minha mãe e meu pai. Meu pai é um homem de negócios. O muito comum no ramo. Ele é tão comum que assusta. Ele claramente conseguiu um emprego. Claramente se apaixonou. Claramente se casou. Claramente trai sua esposa. Claramente fala sobre o seu dia a dia. Em outras palavras, é só um normal. Completamente normal pai. Nossa, eu não sabia que um pai normal é um pai que trai a esposa. Hum, eu vou guardar isso pra mim, tá? Quando eu tiver uma, eu vou trair ela também. Com um monte de mulher, você vê só. Trai com Lola ainda. Minha mãe também trabalha. Ela não fica muito por perto. Ela faz mais que o meu pai. Ela não me conta o que faz. Acho que tenta ficar mais longe possível de casa para evitar o papai violento e bêbado. Sei como ela se sente. Queria muito menos fugir de casa também. Mas se eu sair, eu queria que o papai conseguiria se alimentar. Tadinha do papai. Estou mantendo o diário. Acho que o verdadeiro valor do diário se dá a alguém. É quando alguém o lê. Agora mesmo. Você está lendo os personagens que eu nunca demonstrei aos outros. Acho que escrevi isso porque queria que alguém me ajudasse. Eu também estou mantendo os dois sob vigilância. Eles parecem ter mudado um pouco desde a semana passada. Eles desistiram no começo. Mas agora eles estão com medo de mim. Faço suas comidas. Não dou talheres. Come com a mão. Como assim? Que você é muito maldade, Mikoto. Mikoto, você é muito mal. Digo a eles que é só a gente que fazemos as coisas por aqui. Tentei ensinar o sal. Afinal, ensinar as pessoas me ajudam a melhorar também. Tenho desejo a sério. Não prestaram muita atenção no que eu disse. Você é uma criança demônio. Gritavam para mim. Você é uma criança demônio, Mikoto. Você não percebeu agora. Então, eu os puni. Deixei aquecer essa comida. Quando foi vencido, meu pai havia morrido. E minha mãe definhava. Definhava? Você tem que saber o que adivinhava depois. Ela não tinha mais forças para chorar. Olhar nos meus olhos. Quando eu chamei, não respondeu. Eu estava tremendo na minha cama. Estava com medo e pensando que talvez eu tinha ido longe demais. E não havia mais volta. Eu... Parece que acaba aqui. Teu gato... Olhamos de perto. Um pedaço de ar rasgado. Ah, como assim? Um pedaço de ar rasgado. Não é mais volta agora. Você quer escrever meu segredo? Não quer? Eu irei te contar. Só... Abra a porta. Acaba aqui. Abriu. Já vi a hentai agora. Você acabou de mexer no peixe dela. Ele está falando que eu não quero ver essa permissão. Ah, vai se ferrar? Mano. Você via hentai. Vamos ver aqui. Vou falar com a Mikoto. A Mikoto... A Mikoto vai falar nada para mim, que safada. Bem pessoal. Parece que... Chegamos... No final. No final... No final... De... Diários da Mikoto. E é só eu... Passar aqui... Que... O jogo... Vai... Escolher os finais. Então... Eu vou fazer um vídeo. Só... Mostrando aqui... Já nos finais... De... Do diário da Mikoto. No próximo episódio. Tá? Então... É... Deixa que se gostou. Deixa seu like favorito. Porque isso vai ajudar na divulgação do vídeo. E se não é inscrito. Por favor se inscreva para receber mais vídeos desse canal. Obrigado por terem visto e... Matane. Tchau, tchau.